Galerinha, tudo beleza? Hoje eu vou estar jogando Roblox Sim A parte 2 de jogar Roblox Isso daqui já é um outro Vídeo Então eu já posso falar sobre O lugar Marcos do Lá, o spoiler? Sim Ele falou que sim, mas Marcos, isso daqui é do Roblox Não PKXD Eu posso ainda? Não? Eu não vou falar Porque é só se pôr o vídeo De PKXD Mas hoje aqui eu não tô no PKXD Então eu vou estar no Roblox Eu amo esse mapa O meu mapa preferido E soltar a minha cabeça Por que soltar a minha cabeça? Eu não sei Vocês tem que me dar muita sorte Gente, porque eu quero entrar No carrinho de solvete Qual carrinho de solvete? Sempre uma hora Passa o carrinho de solvete E esse carrinho de solvete Eu quero muito Entre o carrinho de solvete Porque eu tô curioso Porque eu tô curioso pra ver O que que tem em dentro O meu mapa ainda não carregou Deixa eu ver se agora vai carregar Ai, sim Agora carregou Pronto O meu personagem tá inteiro Eu sei que isso não parece cabelo cacheado Mas eu fiz o possível Mas Pra mim parece cabelo cacheado Pra vocês não deve parecer Mas pra mim parece Agora eu tô tentando arranjar O meu negocinho O meu negocinho ali Tá ali O meu negocinho Não, ela pegou o meu negocinho Não, ela não pegou Cadê o meu negocinho? Cadê? Que que é isso? Que que é isso que eu peguei? Que que é isso que eu peguei a guerra infinita Socorro Eu não gosto Eu não gosto Todo mundo fica te matando Protegendo esse quadro Mas esse quadro aqui é só pra pegar tudo E ficar brincando No mapa Que parê de fã Ah, foi? Sério? O que que é isso? É do sol Agora é só Gui em uma casa Não deixa O meu irmão Tá muito brigado Ainda mais que eu tô usando O negocinho aqui Uma chavezinha aqui Pra eu poder jogar Roblox Porque se não Não tivesse isso Eu não teria um canal De esse vídeo aqui De Roblox E assim E assim essa chavezinha Eu não ia gravar Roblox Roblox Olá pro céu Eita Eita O que vocês verem Vocês se lembrarem Você já entrou no mapa? Comenta aí Comenta Se você gosta De Roblox E já entrou no mapa aqui Muito legal Muito massa Porque Porque Eu nunca Entendo Eu tô em busca dele Minha irmã Me atrapalha Às vezes Não entrar Não é Marcos? Ele não tá me ouvindo Meu celular tem 10% E caiu Ai Tem alguém atirou de mim Voa 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 Que que eu vim fazer? Vai ficar Olha o que que tem Em cima daquilo O que que esse botão faz? O que que esse botão Não Não Sai De perto de mim Ninguém me mata Por nenhum motivo Isso é muito chato Muito Muito enjoado Mas Tem um jeito melhor Pium Vou pegar essa capa Que ela é bem útil Iiii Apertei Ei Ai Carinho de carinho Carinho de carinho Carinho de sorvete Não vem Meu irmão saiu do quarto Muito ótimo Que ótimo Que agora eu vou ficar Sozinho aqui no quarto Carinho de sorvete Agora eu vou pegar Pega Apertei E pum To é invisível 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 Nator Meu Deus Fica escondido Carinho de carinho O cara nunca vai mexer O cara nunca vai mexer Nesse jeito O cara precisa pegar as coisas Isso Isso Não Ai Ai, ai Agora eu só quero explorar o carinho de sorvete Passar aqui Mas eu nunca acho Carinho de sorvete Bom, e isso? Ai Estou Por quê? Ai Eu estou assim, olha Ai Eu estou congelada aqui Não, eu quero ver o sorvete O sorvete pode vir Acho que já é outro dia, ainda não Já é outro dia, mãe Já? Peguei o super mega Poder Uau Uau Meu super mega Poder Queria que a gente Overtivesse Essa hora Parasse bem na minha frente E me levasse Mas agora ele não está aqui Para me levar Cadê um negocinho? Será que todos tem um mesmo negocinho? Não Não, o cara pegou Já era para mim Agora eu peguei Mai, 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 mai Mai Não, o cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá para ficar... E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora? O que vocês acham de eu pegar uma varinha mágica? Para eu ficar atacando todo mundo? O que vocês acham? Eu prefiro pegar uma varinha, né? O que eu quero que eu estou me matando? Estou nem aí para ele. Estou nem aí para aquele cara tentando me matar. Deixa ele ser idiota. Ele sabe que eu vou renascer no mesmo lugar. O que adianta morrer? Se dá para voar. Se ainda dá para eu continuar vivo. Pegar o meu negocinho aqui e sair voando. Estou indo para o infinito. Agora, se eu cair, eu tenho isso. É bem legal. É muito legal. Agora, eu preciso deixar o carrinho de um carrinho de sovete. Eu preciso deixar o carrinho de sovete. Carrinho de sovete! Ai! Estou muito enjoado. Deixa eu ver aqui. Ficar descarregando e descarregando. Descarregando e descarregando. Descarregando e descarregando. Vocês não podem estar vendo. Mas eu estou vendo. Vai! Dá para pular uma pula. O carrinho de sovete não vem mesmo. Ah, eu não gostei desse mapa. Alguns mapas... Não tem um carrinho de sovete. Eu vou sair dele. Vocês querem que um entre em qual mapa? Vocês têm uma chance de escolher. Vamos em outro mapa. Deixa eu ver qual mapa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual? Não, não. Ai, minha cabeça. Deixa eu procurar. Ainda não. Tem nenhum. Deixa eu procurar. Eu sei de parkour. Pá. Não, deixa eu descarregando. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Ah, tem muita. Tem muita. Ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Me borulhar porque tá muito frio. Tô até gripado. Olha que já eu sentia. Ainda não. Renasci. Que mapa é esse? Que que é isso? O que que é isso? Pera. Deixa eu pegar um cervecerinho aqui porque minha cabeça tá doente. Uma mola aqui perto daqui. Peguei o cervecerinho. Não é uma pão que carregou? Olha que legal. Que... Ai. Olha que legal. Isso é legal. Alguns celulares podem até ter. Deixa eu ver aqui de novo. Uau. Não gostei. Eu acho que vou acabar o vídeo por aqui. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que vai ser um spoiler.